Para fortalecer as práticas profissionais e contribuir com a saúde da comunidade, o curso de farmácia da Univali tem se dedicado à fabricação de sabonete para doação a entidades filantrópicas de governador Valadares. Isso é um projeto de extensão que a universidade criou para poder beneficiar as entidades assistenciais aqui da nossa cidade. Então, os alunos do curso de farmácia manipulam sabonetes, cremes, hidratantes, shampoos e vem doar aqui nas entidades assistenciais de Valadares. O projeto acontece há cinco anos com o intuito de desenvolver práticas sociais e profissionais com os alunos do curso de farmácia, além de contribuir com as entidades filantrópicas valadarenses. Estamos preocupados com a formação integral do nosso aluno. Então, além da parte técnica, uma vez que são eles que vão para os laboratórios e produzem os materiais de limpeza, sabonetes que são distribuídos para as instituições, a gente trabalha também essa questão do cuidado com o outro. A coordenadora da Associação Santa Luzia ressalta a importância das doações para as instituições, desde alimentos não perecíveis até materiais de limpeza e higiene pessoal. A instituição é uma instituição filantrópica, nós vivemos 100% de doação, então toda doação é muito bem-vinda, a gente precisa de várias coisas aqui para sustento da casa, uma instituição que hoje abriga 91 moradores, então aí você pode imaginar, material de limpeza, alimento, fralda, tem um consumo muito grande de fraldas, diário aqui, então toda doação é muito bem-vinda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho